Fala galera, tá começando mais um FerasCast, eu sou o Igor, esse aqui é o Heitor. Salve. E hoje o assunto é comunicação, a gente tá com um cara excelente aqui em comunicação, tem muita experiência, não tô falando cara velho não, tá? É só experiência mesmo. E é um prazer ter aqui Marcel Filgueiras. Ah, e aí gente? Eu me apresento? Fica à vontade. Posso, né? Pra ajudar. Pode, ajuda. É pra ali que eu falo? Sim. Tem câmera? Temos câmera? Ah gente, que coisa mais chique. Eu sou jornalista e hoje eu trabalho com criação de conteúdo profissionalmente para as redes sociais, isso de acordo com o diploma, mas tenho um trabalho como apresentador do Chá dos 5 e um trabalho na internet que envolve essa questão da militância relacionada à comunidade LGBTQIAP+. Podemos falar muito sobre ao longo desse bate-papo. E a minha primeira pergunta era justamente sobre isso, abrir o espaço aqui para você falar sobre o seu canal, dessa causa, digamos assim. Eu queria entender melhor quais são os temas que você aborda no canal e como você lidar com isso. Bom, eu, por seis anos, eu apresentei junto com mais três amigos o Chá dos 5. Nós encerramos o projeto esse ano, tá? Ah! Sim, mas calma, vem outras coisas por aí, entendeu? A gente só fechou esse ciclo, né? Que era um ciclo em grupo, mas individualmente a gente já está se preparando para fazer trabalhos individuais. Por quê? Porque assim, no Chá dos 5, nós pegávamos temas pontuais e atemporais, tá? Em relação a tudo, na verdade, em relação a um descobrimento próprio, a conhecimento, a comportamento, etc. E a gente pegava esses temas e construía, desconstruía, ressignificava, convidava as pessoas a terem um novo olhar sobre aquilo. Nunca fechávamos com verdades absolutas, porque isso não existe. A gente sempre dava mais caminhos para a pessoa pensar, né? A respeito daqueles temas. Mas isso foi muito bom, porque ao longo de todos esses anos, a gente construiu esse senso de comunidade com os LGBTQIAP+. Então, o que isso significa? Significa que eu estava na boate, com o meu drink na mão, chegava alguém e falava assim, você mudou minha vida. Olha que louco. Porque você falou tal coisa naquele programa, e aí eu parei, preste atenção e comecei a sentir orgulho de mim. E recebi mensagens de mães, de avós, de professoras. Ai, muito obrigado, agora eu entendo melhor o meu filho. Ai, agora eu sei que realmente, tipo, o fato dele ser gay não vai resumir ele a uma profissão tal. Ou que não é porque ele é gay que ele vai querer virar mulher, né? E como que é o nome para eu aprender? Como é que é o nome? LGBTQIAP+. Não, vai aprender, eu não conheço. É, eu já li a... Algo sobre, mas... Não algo sobre, mas já li a sigla, mas era LGBTQI+, Q+. Ó, funciona assim. Você sabe as diferenças? Sim. Só para a gente aprender. Imagina não saber, gente, que vergonha. Não, para a gente aprender. Imagina o verxome não saber. Não, é o seguinte. Antigamente, vocês lembram do GLS, né? Sim, sim, sim. O GLS tinha o S, que era de simpatizante. E a gente estava agregando a nossa sigla, um povo que, tipo, simpatizava com a gente, sabe? Que faz mais obrigação, né? Mas que não fazia parte, entendeu? Então, assim, tipo, não, mudamos. E aí foi para GLBT. Só que aí os gays estavam na frente. Por uma questão de representatividade, né? De dar um olhar a mais para as lésbicas, aí o L veio para frente. Por isso que hoje a comunidade é LGBT. Desde então, começaram novos estudos, novas descobertas. A internet veio aí, teve aquele boom de informação. As pessoas começaram a descobrir vários desdobramentos de suas identidades, né? Isso em relação a gênero e sexualidade. Então, o que aconteceu? Começou a entrar o mais. Aí começou LGBTQI, LGBTQI, LGBTQIA, e hoje LGBTQIAP+. E o mais significa? O mais é uma gama que não dá para ser também... É uma gama que existem de mais identidades de gênero e sexualidades, entendeu? Que podem ser acrescidas. É que se coloca toda a segura de tudo, acaba não dando nem para pronunciar também. Eu acredito eu, né? Sim, sim. Mas o que eu digo sempre? Para quem não sabe, se você falar LGBT+, já ajuda bastante. Ah, legal. Se você falar LGBT+, já é um grande passo, ok? Para pessoas da comunidade, uma coisa que eu acho inadmissível é você debochar da própria sigla. Então, assim, quem é da comunidade... Na verdade, ninguém deveria fazer isso. Sim. Mas pessoas da comunidade jamais podem dizer, ai, comunidade LGBT, QXYZ, ai, não sei o que, tipo... Não, não faça isso. Não esvazie a nossa luta, entendeu? Por causa da sua ignorância ou preguiça de saber o nome da sua própria comunidade. Aham. Então, assim, LGBTQIAP+, eu sei que é longa, mas é o último update, pode-se assim dizer. Né? O que a gente está usando fora do país. Mas é uma coisa mais dentro da internet, assim, que teve esse boom. Só que institucionalizado, se eu não me engano, é LGBTI+, institucionalizado. É. Então, assim, como tudo muda muito rápido, existe essa missão de tentar acompanhar, entendeu? Sim. Como eu sou antenado, então eu tento realmente, sabe... Disseminar isso, né? É, eu tento explicar e, assim, e também dar esse ponto de relax para as pessoas, assim, Ó, ok, você não consegue? Está difícil falar LGBTQIAP+, fale LGBT+, tá? Só não deboche da sigla e nem fale GLS, pelo amor de Deus. Ô, Marcelo, agora conta para a gente. O Chá do 5, ele, em um dado momento, migrou para a televisão. Migrou. Certo? Como que foi essa... Porque é uma troca de rotina, né? No YouTube, ali, é uma rotina e tal. Como que foi para a televisão, assim? Qual foram os impactos que vocês sofreram? Olha, a gente sempre foi bem disciplinado, assim, porque nós éramos quatro apresentadores, mais três câmeras, mais o diretor, mais a equipe do estúdio. A gente começou gravando na Belas Artes, na Faculdade Belas Artes, e depois a gente gravou no próprio YouTube, quando tinha o YouTube Space em São Paulo. Então, assim, a gente precisava ser organizado para gravar os programas. E não tinha como gravar um programa por semana, sabe? A gente sentava e gravava tudo. Então, isso demandava organização. Então, a gente meio que já tinha o esquema. Quando a gente foi para a TV, os desafios encontrados foram o TP, que a gente tinha TP, que todo mundo acha que é, assim, uma mão com açúcar, né? Você lê um TP, tipo, gente, é um texto em movimento, tudo bom? Nossa, não, eu ia me embanana todo. Não, e você tem que ler com aquela cara de pêssego, assim, sabe? Tipo, atuando como se nada estivesse acontecendo. Tá tudo na minha cabeça, né? Tipo assim, tá tudo na minha cabeça. É, exatamente. Então, assim, ele é muito bom porque ele dava para a gente uma possibilidade de falar muito mais coisas. É, legal. Mas no começo, como a gente tinha muito no improviso, sabe? As entradas, as chamadas, tudo era super no improviso. A gente já era escolado também. Mas o bom de ter ido para a TV aberta é que uma vez eu fui numa feira, tipo, super aleatória, lá na Vila Madalena, e a mulher do caldo de cana me reconheceu. Nossa. E eu, oi, é lá eu te vi na TV ontem. Aí eu falei, ai, que bom, gostou. Aí lá, eu amei. Falei, é isso. É gostoso, né? É bom, é bom. Então, eu nunca, a fama mesmo em si, essa coisa de ser conhecido, no meu Instagram, na minha bio tem escrito, famoso da minha família. É, porque tem gente que te conhece, tem gente que não te conhece. Então, trabalhar com internet, para mim, nunca foi por fama. Legal. Eu gosto do efeito transformador. Entende? Tipo, e o Chá do 5 era isso, sabe? Era esse papo em que a gente ia lá, a gente estudava para poder falar as coisas. Nada era aleatório, nada era da cabeça. E a gente começou com o programa de meia hora e foi para uma hora na TV. A nossa ficha, no programa de meia hora, a gente tinha, tipo, cinco tópicos, assim. Cinco tópicos só e a gente desenrolava do que a gente tinha estudado, sabe? Não tinha muito... Então, isso obrigava a gente, realmente, a estar dentro do negócio, sabe? Não era uma coisa... Ai, cheguei aqui, vou falar qualquer coisa, isso... E vamos aí e tal. Nada clichê, nada desse tipo, sabe? E era muito bom você receber o feedback das pessoas nas redes sociais, falando. Porque uma coisa é assim, gente. Eu, Marcel, eu moro em São Paulo. Sou paraense. Ótimo. Mas moro em São Paulo, há 12 anos. Hoje eu moro na Consolação com a Paulista, tá? Toda minha família sabe que eu sou gay, minha família é evangélica, meu pai era pastor. Então, assim, mas todo mundo sabe que eu sou gay. Eu ando com os meus amigos. E todo mundo apoia, tudo? Olha, apoiar é uma palavra generosa, mas assim, tipo, ninguém me enche o saco, entendeu? Já tá bom demais, né? Não é uma pauta, não é uma pauta na mesa, ninguém não tem estranhamento, não tem nada disso. É tranquilo. É, tipo, é bem tranquilo mesmo. Ah, que bom. Sabe? Mas é uma família evangélica, né? Ninguém vai lá. E aí, os namoradinhos? Ninguém pergunta, né? Entendi. Seria demais, né, gente? Ah, mas já não, já pelo menos aceitando, poder visitar, manter... Só não encher no saco já tá bom pra caramba, né? Sim, sim, não é uma pauta, não é uma questão. Legal. Né? Dentro da minha família não é uma questão. Legal. Sabe? Tipo, né? Mas se eu sair da mesa e não colocar meu prato na pia, é uma questão. Entendeu? Justo. Isso é um problema em casa, sabe? Justo. Tô certo. Então, assim, você ter... Eu tô aqui em São Paulo, tenho todos esses acessos, os meus amigos são todos gays, a gente pode ir pra um restaurante onde só tem gays ou lésbicas ou trans, a gente pode ir pra eventos, pode ir pra boates, etc. Tudo relacionado a isso. Mas... E aquele gay, e eu vou falar aqui, apesar de falar, trabalhar para a comunidade toda, eu vou falar aqui especificamente para os gays, que é o meu lugar de fala, tá? Então, assim, pra aquele gay que mora no interior do Nordeste, que a mãe é evangélica e o pai é militar, cabra macho, entende? A vida é mais difícil. Pro que mora lá no interiorzinho, no sul, a vida é muito mais difícil. Ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho. Então, assim, essa pessoa coloca o fonezinho dela e ela vai lá ouvir o chá pra gente explicar sobre aquelas coisas. A gente falou sobre HIV, a gente falou sobre família, sabe? Sobre mães, a gente falou sobre diversas coisas lá dentro, que as pessoas nem sabiam que era possível ser discutidas, sabe? Então, isso é muito bom. Esse é efeito transformador. O meu ponto de partida é na vida, e eu faço isso com os meus amigos, com a minha família, e etc. É o amor próprio. Entende? É o amor próprio. Esses dias eu tava falando com um amigo meu que trabalha na Bolsa de Valores, e ele Ah, é porque... Ele falou assim, a coisa mais importante que você tem na vida é o tempo. Eu falei, não, não é. É a autoconfiança. Porque se você tem autoconfiança, você aproveita melhor o tempo que vem invariavelmente. Entendeu? Com autoconfiança, você tá pronto pro mundo. Quando você sabe quem você é, e pra mim, que cheguei aqui com 25 anos, hoje tô com 27. Aqueles, né? Tá errado sua conta aí, hein? Aí pra mim, que cheguei aqui... Há 12 anos, né? Pra mim, que cheguei aqui com 25 anos, quando eu vi como São Paulo era, eu venho de um lugar, gente, em que o afeto é natural. Entende? É natural, as pessoas se preocupam umas com as outras, a família é super afetiva, sabe? Tipo, norte e nordeste, a gente não sai de casa se não for casar ou se não quiser, sabe? Senão você fica lá morando com a sua família, sua mãe não vai te colocar pra fora, não tem isso de você fazer 18, 19 e ir embora, entende? Tipo, os meus amigos, quando eu chego lá, eu fui agora pra Belém, e aí todo mundo, ah, quer que eu te pegue no aeroporto? Quer que eu te pegue no aeroporto? Falei, gente, ninguém me pega em Guarulhos, não. Pode crer, pode crer. Ninguém! É verdade, você tem que ficar fechou. Ô, pai, ô, meu irmão. Não, gente, eu chego aqui, eu abraço a solitude, entendeu? É isso, eu abraço, porque, enfim, realidades. Mas uma coisa que foi muito legal e que eu percebi, eu sempre trabalhei muito na minha relação comigo mesmo, entende? E você, e eu peguei os meus valores que eu recebi de casa, de família, de tudo, e consegui peitar São Paulo por isso. Porque os baques são muito grandes, né? Em relação ao que as pessoas podem fazer contigo, em relação às oportunidades, né? Que às vezes são muito perigosas, né? Então, assim, tem vários buracos aí que tu podes cair. Mas como eu não tenho moral flexível, né? E realmente decidi manter meus valores firmes, eu consegui sobreviver. E isso é muito importante pra qualquer jovem que tá começando e que tem uma influência da internet, sabe? Que tá ali, as redes sociais estão te dizendo o tempo todo que você nunca é bom. As redes sociais estão te dizendo que você não é suficiente, que você não sabe o suficiente, que você sempre precisa ter mais. Eu acho legal compartilhar esse tipo de coisa, porque muita gente nem... Sim, não, eu nem imagino, não. Então, assim, talvez, na hora que a gente pode... A gente pode cometer essa gafe com outras pessoas, né? Tipo, e a pessoa às vezes se ofender, né? E falar assim, pô, meu, não me assumi, né? Que nem o que você tá falando assim, ah, sei lá, tem um primo, pô, você se assumiu, né? Que interessante e tal. Às vezes, a gente tá até na intenção de, de alguma forma, mostrar pra pessoa naturalidade naquilo, né? Falar assim, meu, pô, que bacana que você se assumiu, né? Dá uma força, né? Dá um suporte e tal. Que talvez seja necessário ali e tal. Falar, pô, que bacana que você se assumiu. A pessoa fala, me assumi? Não, mas veja. Tipo... São todos termos que estruturalmente foram cunhados pra designar esses comportamentos. Sim. O ponto é, hoje em dia, a gente tá ressignificando isso. Legal. Entendeu? A gente tá ressignificando, realmente mudando essa estrutura. Como a gente já fez milhares de vezes ao longo da história. Sim. Entende? Então, não tem porquê, às vezes, as pessoas falam, Ai, mimimi. Eu sempre digo que mimimi é tudo aquilo que dói no outro, mas não dói em ti. Então, é muito fácil você ir lá e pegar a dor do outro e dizer que é frescura. Sim. Sabe? Então, assim, eu não gosto disso. E nem de hierarquização da dor também, sabe? Tipo, ai, porque a minha dor é maior. Porque o meu sofrimento é maior. Entende? Ou então, de alguma forma, fala assim, ah, mas eu também sofri. Né? Tipo, querer criar uma equiparação entre as suas dores e a dor do outro. Sim, exatamente. Então, tipo, não faz sentido, né? Não, não faz sentido. Putz, eu não... Ah, eu não concordo com esse termo, né? Eu vou continuar falando e ninguém vai mudar a minha cabeça sobre isso. Mas, cara, é tão doído, assim, pra você parar de falar algo ou parar de usar uma expressão. Exato. Cara, é tão simples. Exato. Se esforce pra aquilo. Gente, sim. Tenta evoluir como pessoa pra tornar o diálogo com uma outra pessoa mais amigável, mais amistoso. E você vê que é... exige realmente empatia. Porque, por exemplo, vocês dois são homens brancos e héteros. São héteros, né? Sim, sim. São homens brancos e héteros. Provavelmente, na vida, vocês nunca foram julgados por isso. Então, ninguém nunca atacou vocês de graça por causa dessa essência. Sim. Que é o que não acontece com LGBTs, com pessoas pretas, entendeu? Tipo, com pessoas indígenas, com PCDs, que são pessoas com deficiência. Então, assim, você ser atacado pelo que você é e pelo que você não escolheu ser, tipo... Mais uma coisa que, por exemplo, pode ferir vocês... Posso falar isso, né? Que a gente tá no YouTube. Claro. Pinto pequeno. Pinto pequeno é uma coisa que pega muito pesado. O homem pega muito pesado com isso. E, gente, não tem o que fazer. Se fosse antes da nossa terapeuta sexual, que foi a Mariana Kiss, eu ficaria ofendido. Mas eu descobri com ela que eu posso dar prazer e receber prazer de outras formas. O ponto é, primeiro de tudo... A Cleo até, acho que ficou mais feliz, né? Ela tá mais sorridente ali hoje, ó. Tá mais feliz ali. Acho que deve ser porque ele aprendeu lá. Ó, tá vendo? Depois de quatro anos de casada, eu aprendi num podcast. Não, do nada ela veio e começou a vir com um sorriso todo sábado. Sorrisão assim, né? Mais leve. Olha lá. É aquilo, tipo... A questão do tamanho do pênis, ela é, tipo, algo, sabe... Muito, muito martelada na nossa sociedade. E, gente, não tem o que fazer. É, eu nunca... Você nasce com o tamanho do pinto que você nasce e pronto, acabou. O máximo que você pode fazer é dar um truque de tirar uma foto que pareça maior ou menor. E eu tenho lugar de falar aqui porque eu fui editor-chefe da G Magazine. Olha só. Eu li sobre. Então eu sei, sabe, como são a questão das fotos pra parecer maior ou menor. E eu sempre falava, gente, não façam isso. Tirem do tamanho que é. Claro que não vai tirar um também que, sabe, derrube, que pareça menor, né? Tipo, não vai tirar uma foto que também atente contra ti. Não estou falando que os menores atentam contra. Não é isso. Mas, poxa, tira uma foto real. É, real. Porque mostra o tamanho real. Acabou. Acabou. Então, isso... Nossa, eu sempre fui muito zoeiro. Então, cara, o cara fala... Ah, tem pinto pinto pinto. Pô, não consigo nem ver quando eu amanhã. Tipo, zoou mesmo, sabe? Quando os caras zoavam assim... Eu sou muito assim, né, mano? É pequeno, mas é bagunceiro, velho. É, mas eu sempre fui zoeiro. Então, assim, eu nunca levei... Graças a Deus, eu nunca levei pro coração. Mas sabe por quê? Qualquer outro xingamento. Porque não é algo visível. O cara está especulando isso. Então, assim, não tem certeza. Agora, quando o cara chega e fala assim... Tem alguma crítica racial. É, mas tinha uma ofensa quando eu era criança que eu ficava... Uma ofensa racial. Tinha uma ofensa quando eu era criança que eu ficava bravão. Eu acho que é aí que, por exemplo, pode... Tem ofensa racial. Cara, o negócio está visível ali. O cara vai falar e ele está falando... Ele está tendo preconceito e está te criticando por algo que ele está vendo realmente. E que não faz o menor sentido. Eu não sei se eu ainda sou cabeçudo. Mas, pelo menos que eu sou... Mas em que sentido? Porque a gente está falando de pênis, né? Tu mandaste uma frase dessa... Eu fiquei confuso agora, gente. Pode ser também. É um pouquinho... Eu já vi ele... Aquela... Chapeleita, né? Saindo do banho... Oito! Entendi. Mas olha, essa questão é isso que eu estou falando. É embaçada, realmente. O ponto de tudo é vocês serem atacados por uma essência, por algo que vocês são. E se a gente for parar para pensar, esse tipo de ataque começa numa fase muito sensível da vida, que é na nossa puberdade. Eu lembro, tipo, de vários amigos que ficavam medindo o tamanho de pinto. Ah, porque o meu é babão, porque o meu não era. Gente, eu vim de uma criação evangélica, né? Então, para mim, aquilo era assim, tipo, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo. Mas eu gostava de ver, né? Mas, mesmo assim... Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver a competição aí. Ele chegou a 4ª... Não, eu ficava lá, ó. Eu ficava lá, assim, tipo, durinho, assim, mesmo. Ah, o corpo? Não falava nada. O corpo, viu? É, eu ficava lá paradinho, assim, só. Falava, meu Deus do céu. Mas hoje, quando eu volto, eu vejo... Por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Tem que estar em cima. Tem que estar ali atento. Porque o tempo todo, a gente sofre esses ataques a quem a gente é. Ao modo como a gente nasceu. Sim. E é bem isso. Não tem uma equiparação de dor. Não, não tem. Você sabe a dor que é sobre um preconceito por ser gay. Só você vai saber e quem é gay vai saber. Exato. Não tem como. E talvez uma outra dor que vai se assemelhar, talvez, é a mãe vendo um filho gay sofrendo por preconceito. Ela vai saber qual é aquela dor. É uma dor diferente. Não vai ser a dor do filho gay, mas é a dor da mãe vendo um filho sofrer. Eu tenho dois pontos pra colocar em relação a isso. O primeiro, nessa questão da dor, é no momento que você realmente se empatiza com a pessoa. Por exemplo, com algumas amigas mulheres que demonstraram ter um perfume de preconceito em relação ao fato de eu ser gay, etc. Logo no começo, eu falei assim, entenda querida, que mesmo sendo gay, eu sou homem. Na escala da sociedade, eu ainda estou acima de você. Porque o machismo me coloca acima de você. Entende? Então, não importa se você é hétero. O machismo me põe em cima de ti, porque eu sou homem. Então, assim, consegues entender que eu convido as minhas amigas mulheres, e assim foi com a minha mãe, e assim foi com a minha avó e com todo mundo, a verem que você precisa ter empatia. Nós, homens, não temos noção do que é a sensação de ter medo de ser estuprado. A gente não tem medo, gente. Não. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. Mas as mulheres têm pavor. Entende? Eu ensinei todas as mulheres que eu conheço na minha vida, por exemplo, a colocarem lá o código do Uber lá, que quando você entra no carro, pede uma senha. Pra saber que aquele é um motorista dela, e que ela é passageira dele, e pronto, acabou. Tipo, um registro ali de rastreio, caso aconteça alguma coisa com ela. Exato. Entendeu? Então, assim, é preciso você trazer a pessoa pra esse contexto, sabe? Tipo, olha, eu não sou mulher, não tenho medo de ser estuprado, mas isso não significa que eu não me preocupe em cuidar de ti, pra que você não sofra, pra que você não passe por isso. Em relação às mães, tem um... Eu descobri isso lendo, e eu fiquei muito passado. Porque, assim, existe sim a questão da mãe se preocupar com o filho. Ah, será que meu filho vai sofrer, etc. E tudo gira muito em torno disso. Mas, ao derredor disso, existe o ego da mãe. Entendeu? De se preocupar com o que vão falar. E dependendo da família, de ela ser culpada... Entendi. Julgamento, né? O julgamento do vizinho, o julgamento da prima, o julgamento da avó, entendeu? E, às vezes, o julgamento do próprio marido. Ah, ele é assim porque a culpa é sua, porque é muito mimado, porque é isso, porque é aquilo outro. E, gente, ninguém, absolutamente ninguém vira gay. E é isso que é um negócio que eu tenho muita curiosidade. Não se vira gay, né? Não se vira gay. Você nasce assim. Ah, mas fulano, depois de não sei quantos anos, casado com mulher, começou a namorar homem. Gente, ele é bi. Tá? Ele é bi. Ou um ótimo ator, né, mano? Mas, enfim, basicamente ele é bi. Não é, sabe? Não tem isso das pessoas virarem gay. Eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, que ela falou assim... Tu vai me dar um neto? Eu falei, quando eu tiver bastante dinheiro. Eu vou lhe dar um neto. A minha sexualidade não impede. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não quero ter um filho pra padecer com ele pra cima e pra baixo no sol quente. Entendeu? Preciso que ele tenha hospital, escola, tudo. Então, assim, quando eu tiver dinheiro suficiente para ter um filho, eu lhe darei um neto. Mas a senhora quer uma nora? Aí não força a barra, né, gato? Aí eu vou ficar devendo. Aí também, né, não força a barra. E aí eu falei pra ela, mãe, a senhora se imagina... A senhora se imagina pegando no peito uma mulher? Assim, tipo... Não, que horror. A senhora imagina uma mulher nua na sua frente? Não, que horror. Eu falei, tá jogando pra mim por quê? Pronto. Se você não gosta, por que você tá querendo que eu goste? Eu falei, quando é que a senhora descobriu que a senhora gostava de homem? Não, não descobri. Entendeu? Eu não descobri que eu gostava de homem. Simplesmente gostava. Bem-vindo ao clube. É isso, mãe. Eu também não acordei um dia. Ai, hoje, que dia lindo pra gostar de homens. A partir de agora, tá aqui no meu calendário, apitou, gostar de homens. Tem um aniversário disso, né? Não tem isso, gente. Assim, eu amo ser gay. Amo. Eu falo que eu sou gay-minista. Entendeu? Tipo, eu amo ser gay. Porque a gente não tem, no meu caso, né? Eu não vou falar gente, eu vou falar eu. Eu não tenho aquele peso do machismo e masculinidade tóxica, né? E, ao mesmo tempo, eu posso aproveitar todas as riquezas do universo feminino. Entende? Tipo, eu consigo unir esses dois mundos com o melhor deles. E isso me transforma nesse ser sagrado. Mas, se a gente for parar pra pensar, eu nunca teria escolhido, né? Escolher por escolher. A gente não escolhe sofrer na escola. Como eu falei, eu venho... É um caminho difícil, né? É um caminho super difícil. Quando eu era criança, eu era agredido. Ai, bicha, bicha. Eu nem sabia o que era bicha, gente. Minha família era evangélica. Eu nem sabia. Isso já criancinha, então. Criança, você começa... Na escola, é um terror, gente. A escola é um pavor pra gente. É um pavor pra gente. Entende? Vocês não têm noção, assim. Tipo, o meu segundo grau foi um inferno. Ah, eu sempre tive apelido também, né? Só apelido bravo também. Eu era o dos cuzão que colocava apelido. Eu tinha também, mas eu era o que... Eu tinha apelido, mas também dava. Era aquela briga. Aquela briga de ficar um, sabe? É, mas eu imagino assim, tipo... Eu não lembro de nenhum amigo da escola, assim, tipo, mais afeminado, nem nada. Mas eu acredito que se tivesse, talvez eu seria aquele cara otário que ia aloprar o cara, velho. Certeza, né? Tem cara. Porque eu tinha isso. Tem cara, mas é ótimo. Mas evoluir, né? Evoluir. Acho que o importante é isso, né? É você perceber que... Enfim, não aconteceu comigo. Não fui esse cara idiota, mas talvez poderia ter sido, sabe? Sim. Mas evolui como pessoa e é isso. Bola pra frente, né? Gente, não é legal ser escroto. Não é. Por que Chá dos Cinco? Tipo, mudando um pouco de assunto, né? Por que Chá dos Cinco? Do nada, assim, falando... Ah, é um grupo aí de amigos, sei lá. Como conheceu? Como surgiu isso? Tem uma referência ao Chá das Cinco, britânico, né? Que é um momento que pra eles é muito... É muito feliz, muito gostoso. Tem essa coisa de tradicional, né? Que tem esse elemento positivo. Enfim, te faz sorrir. Só que como nós somos homens, a gente colocou Chá dos Cinco. Somos quatro apresentadores e um convidado. E esse internacional era de mulheres ou não? Não, Chá dos Cinco é uma tradição britânica. Ah, tá. Eu vacinei aqui. Eu achei que era um canal britânico, velho. Nossa. Gente, eu posso te falar um negócio que a gente fala no... A gente fala no mundo LGBT, bicho a burra nasce hétero. Comprovado. Que burrão, mano. Nossa, agora deu um fora, fudido. Não, mas é uma tradição britânica. Não, tô ligado. Não, tô ligado ter o Chá. Mas como eu falei do canal, acho que ele tá falando do outro canal. Tipo, ah, me basei num canal lá. Não, é legal ver a cara dele. Tipo, what? Tipo, como que eu vou responder isso? Tá bom, tá bom. Entendi agora. Entendeu, né? Pronto. Hoje, você falou que encerrou ali, né? O canal. E hoje você vai... Tá fazendo o quê, né? Pra... Pra... Pra você manter ali? O que que você tá... Você tem algum outro canal? Vai pra TV? Tem algum projeto? O que que... Ó, é o seguinte. A gente encerrou o projeto. Tá. Mas o canal tá lá. Tá. Então, a gente fala dele porque o canal continua vivo. Entendeu? O ciclo foi fechado. Entendi. Mas os vídeos estão lá. Sim. Então, como eu falei, tem informações que são temporizadas. Mas tem informações que são atemporais. Tanto que muita gente ainda assiste o canal. Muita gente ainda manda mensagem. Entendeu? Nós terminamos o canal esse ano. E aí, a ideia é sim ter projetos. Eu não posso falar antes. Ah, entendi. Entendi. Porque eu acredito naquilo de... Ah, você fala quando acontece. Sabe? Legal, legal. Pra ninguém agora. Sim, melhor. E também esse ano, enfim, com essa coisa sai, não sai da pandemia. Não saímos ainda, né? Mas também foi um ano de ressignificar muita coisa. Por exemplo, no começo da pandemia, eu fui demitido. E aí, isso fez com que eu estartasse um projeto em que hoje eu trabalho pra mim. Ah, que legal. Entendeu? Te movimentou, né? Me movimentou. Então, descobri um lado empreendedor, que tem toda uma demanda, que é outra coisa que, como vocês sabem, vai se desenhando no meio do caminho. Então, agora que tá tendo mais nitidez. Então, eu tô fixando essa parte pra poder entrar de novo nesse momento de transformação. Que é uma coisa que eu amo e que eu gosto. E eu converso com a minha audiência. Tipo, nas redes sociais, eu sou bem ativo, sabe? Legal. Eu parei com a loucura de, ai, tenho que postar, tenho que fazer. Eu não faço nada disso, gente. Eu posto se eu tiver vontade. Entendeu? Com legendas que eu quero. Não gosto de fazer as coisas pra parecer nada. Eu gosto de gente que é. Legal. Entendeu? Porque gente que parece... E é bem isso, né? Tipo, na frente, ali, na capa, tá aquela maravilha e tal. E por trás... E fora dos stories, tá tudo bem? E fora dos stories. Entendeu? Essa trendzinha aí é boa, velho. Então, assim, eu gosto de ter essa relação franca. Eu tenho um bate-papo muito franco com as pessoas que me seguem. Muito franco mesmo. Eu acho que tanta gente floreia tanto, sabe? E como eu acredito, realmente, eu sou cristão, então eu acredito em Deus. E eu acredito que ele me deu esse dom da comunicação. Então eu uso isso a meu favor e para um bem maior. Então por isso que eu falo sobre tudo. Por isso que eu falei aqui, deliberadamente, sobre pinto pequeno. Porque, tipo, consigo manusear isso de um modo que não fique vulgar, sabe? Que não ofenda e etc. Entende? Não, e tipo, sobre pinto pequeno, eu também posso falar, meu local eu falo, cara. É. É. Mas depende também, porque tem uma... Depende da relação. Tipo, pequeno para quem? É. Comparado ao quê? É. Qual que é a sua referência? Exatamente. É isso aí. Então, nem sempre o pequeno é pequeno. A gente está fugindo da questão dos padrões. Entendeu? A gente está fugindo disso. Porque o mundo é diverso, gente. A gente vive numa sociedade absolutamente diversa. Entende? Minha família ficou chocada quando eu falei que as mulheres da minha família deviam transar antes de casar. Como assim? Nossa, cara doida. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ela vai ficar com aquele pinto o resto da vida. Ela não vai saber nem como é. Tem que experimentar, né? Isso. E se o boi não for bom? Entendeu? Faz o testagem. Amor não dura, manjo. Entendeu? Amor não enche barriga. Entendeu? E não sustenta a casa. Graças a Mariana Kiz aqui, hein? Salvou... Salvou o casamento Mariana Kiz. Salvou o casamento com a Mariana Kiz aqui, ó. Então, assim, você tem que conhecer, sabe? Eu falo muito isso com as minhas amigas mulheres, sabe? Tipo, gente, descobram-se. Saibam que vocês gostam. Se vocês têm vontade de chegar num rapaz, ok, eu não aconselharia chegar colocando o peito na boca dele, né? Mas chegar, dar uma cantada, etc. Tipo, mostrar que tem interesse. Entende? Não facilita tanto assim pro cara também, né, meu? Mas... Mas também se tiver afim, se tiver ok, né? Vai lá. Tipo, choices. Mas assim, eu sempre encorajo, como eu te falo, o parvo do amor próprio, né? Vamos pro jogo? Vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, daí, dó. Bota o rocão aí pra não ouvir nada, hein? Agora acho que ele tá te ouvindo mais não. Tá ouvindo? Não, ela não colocou. Ah, tá. Pode colocar mais alto. Ah, eu te vi aí no WhatsApp a resposta. Peraí, o que eu vou fazer? As respostas vêm no WhatsApp. A gente vai fazer as perguntas e você escolhe uma resposta aí. Isso. É isso? Eu falo o que você sabe. Cada resposta tem um número. Então, você fala pergunta 1. Aí você procura a resposta e dá 1. Mas ele não vai saber. Mas ele não vai ouvir, né? Não, mas ele faz assim, ó. Não, pode falar 1. Não, você vai dar o play, então, depois que a gente falar. A gente vai falar, ó, vamos fazer a primeira pergunta. Aí você bota o som, então. Aí você escolhe 1. Escolhe uma resposta aleatória. É isso? Aí a gente vai falar, vamos fazer a primeira pergunta. Aí você coloca o fone. Aí você vai dando os pauses aí pra ele ouvir a gente. Não, então não. A gente só vai sinalizando. Duas perguntas. É, uma, duas. Deixa rolando. E deixa rolando. É, de boa. Tá pergulando, né? Calma, eu não entendi. Você tá falando que ela não precisa de atenção. Desculpa. A gente vai fazer 1. Quando eu vou saber que você vai mudar de pergunta? A gente vai fazer 2. 1. Pergunta 1. Não, eu posso. A gente vai sinalizar aqui. Não, pra não ficar... Eu acho que pode ouvir. Vamos deixar a produção trabalhar, gente. É isso aí. Mas a gente precisa ler a pergunta, entendeu? Ou não? Ele não precisa saber a pergunta. Não, ele não pode saber a pergunta. Eu não posso. Ah, depois eu quero saber, gente. O que foi falado. Vai na hora já, em seguida? Não, na hora não. Não, não. Por último. Ah, então fechou. Então vamos lá. É muito hétero mesmo. Quase o teste. Desonho, desonho. Você come clara ou neve? Alô? 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 Pode aumentar. Alô? Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo? Alô? Não, mas só fala baixinho. Eu não tô ouvindo. Ótimo. Tá bom. Ah, fala baixinho, senhor. Faz aí a pergunta. Eu vou fazer... Manda aí a pergunta. Faz a pergunta. O que você vai tomar quando sair daqui? Água oxigenada, claro. Ah, que gostoso, hein? Que delicinha. Ah, que gostoso, hein? Vou descolorir e beber um pouquinho. Vou descolorir. Descolorir meu cabelo aqui. Onde costumar ir no final de semana? Sem dúvida, a greve dos caminhoneiros. Sem dúvida. Sabe? Ótimo. Eu com certeza iria. Que rolar de fim de semana. Maravilhoso. Ele já ouviu, né? Ele já vai falar isso aí. Qual cantora que não tem talento e insiste em cantar? Posso responder? Pode. Por favor, né, gente? Cláudia Leite. Ah, top. Top. E hoje vai ter ela aí. Em algum lugar aí. Tá certo. Vai ter, vai ter. Ponto de vista, né? A gente pode criticar. Não pode, é. Quatro, né? Quem na sua família é o mais chato? Eu não ia falar. Mas minha mãe. Coitado, hein? Coitado da mãe. Olha só. Vai assistir o vídeo, hein? Depois de hoje eu acho que não, velho. Acho que tudo que ele falou. Mas vamos lá. O que não pode faltar em uma festa sua? Claro que é isso pelada, né? Por favor. Por favor. Que top. É o que tem que ter em toda festa, galera. Cara, que isso, vocês estão fazendo festa errado. Quem nunca, quem nunca. Vai lá. Seis. O que achou dessa entrevista conosco? Horrorosa. Olha lá. Como sempre, nós somos os feras. Esse é o nosso padrão. O horror das entrevistas. Esse é o nosso padrão de qualidade. Seis é com o nosso amigo Igor. Ele vai continuar. A seis? É. Não, a seis você acabou de fazer. A metadinha. A seis você acabou de fazer. A sete agora. A sete, a sete, perdão. O que o amor significa pra você? Na minha opinião, insolente. Muito bom, velho. Oito, oito. Qual o conselho que dá pra gente que tá começando? Sem potencial. Ou seja, desiste. Desiste. Não dá. Não dá. Não, velho. O que costuma fazer quando está sozinho? Olha. Primeiro de tudo, vamos pagar esse Spotify, né, mano? Aqui entrou uma propaganda aqui no meio, né? Vamos assinar uma conta premium aqui, tá? É um monte de vaca. Ok. Eu já falei pra assinar, é um monte de vaca. Voltando à resposta. Não dá pra lado na rua, né? É, pelo amor. Nada além disso. Muito bom. Algo que odeia. A décima. Isso. Desejar o bem é o limite. O que não vive sem. Vodka. 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 Vodka é digno. Burger King e o McDoze. Vodka. Última coisa que comprou. Super, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, gente, me conta agora, laguinha, né? Como eu destruí minha reputação. Vamos lá. É sensacional. Teve umas que ficou da hora. Teve umas que ficou da hora. O que você vai tomar quando sair daqui? Foi a primeira. Aí, o que você falou? O que ele falou? A água oxigenada. A água oxigenada. Faz muito sentido. Amo. Aí, o segundo. Onde costuma ir no final de semana? Greve dos caminhoneiros, não foi? Sim, cada bolé é a menina. Qual cantora que não tem talento e resiste em cantar? Aí, você falou Cláudia Leite. Não vou mudar sua opinião. Quatro. Quem na sua família é o mais chato? Sua mãe. Minha mãe pega mais do meu pé. Casou, tá vendo? Cinco. O que não pode faltar na sua festa? Na uma festa sua. Você falou, gente, pelado. Correto. Justo. Correto. Sempre que dá. Eu falei, não, tem uma hora que eu falei, mano, ele tá fazendo leitura labial, não é possível, né? O que achou dessa entrevista? Horroral. Aí, teve aqui, ó. O que o amor significa pra você? Você falou insolência, né? É. Insolência. Insolente. Qual conselho dá pra quem tá começando? Para. Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Você falou... É, conselho pra gente, né? Qual o conselho que dá pra gente estar começando? Sem potencial. Sem potencial. Sem potencial, verdade. E o que costuma fazer quando você tá sozinho? Correr pelado na rua. Andar pelado na rua. Sempre que dá. Algo que odeia foi amor? Desejar o bem, né? Desejar o bem. Desejar o bem é o limite, né? Desejar o bem é o que não vive sem. Vodka. Vodka. E a última coisa que comprou é uma chupeta. Chupeta. Pô, mas ficou bom. O greve dos caminhoneses foi a melhor, né? Foi a melhor. Pronto, você vai, final de semana, greve com o caminhoneiro. Ficou muito bom. Mas é isso. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Deu tempo. Não, gente. Já está, mas vamos embora. Obrigado mesmo, de verdade. Eu que agradeço, meninos. Muito obrigado mesmo. E vocês aí do canal, se inscreve nesse canal aqui. Vocês estão assistindo. Tem várias playlists no canal. Se inscreve, compartilha, curte. Segue o Marcel. Não deixa de seguir o Marcel. Ah, e posso me oportunizar? Claro. Tem que me oportunizar, né? Deve. Gente, arroba Marcel com dois L's, tá? Não é Marcelo. É Marcel com dois L's. Filgueiras. F-I-L-G-U-E-I-R-A-S. Marcel Filgueiras nas redes sociais, em todas. Estou por lá. É isso aí. E assiste lá, Chá do Cinco. Vai lá assistir. E assistam Chá do Cinco. Nós paramos de fazer vídeos, mas o canal está vivo. Está vivo. Entendeu? Está lá. É tipo kombucha. Ih. E conteúdo lá? O conteúdo está vivo, entendeu? Está lá, frutífero. Você pode ir. Tem muita informação maravilhosa. Vai te ajudar bastante. Para você que é da comunidade LGBTQIAP+. E para você que não é da comunidade LGBTQIAP+. Uma vez que vivemos em sociedade. Então todo mundo precisa saber do rolê. Exatamente. É isso aí. E você, seu fera. Curte esse canal, compartilha, se inscreve. E comenta bastante nos vídeos, na playlist. Ajuda a gente aí a evoluir cada vez mais. Beleza? E muito obrigado. Vocês são feras demais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.